Música Fala galera, beleza mano? Então galera, no vídeo de hoje aqui, mano, vou estar trazendo uma gameplayzona aqui galera Com Jauna Jungle, é um dos meus heróis favoritos pra fazer jungle E nessa partida aqui, mano, tô jogando aqui junto com o Cajax, dá um salve aí Cajax Salve Rapaziada, lembrando que o Cajax tem canal, ele vai estar comentando aí embaixo, mano Vou estar fixando o comentário dele E também tô com o meu lindo, meu amor aí, o Makotão Dá um salve aí Makotão Salve galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Não liga não, rapaziada, ele é esquizofrênico, mas nada contra Então, mano, é... Cara, eu peguei de Allred, mano, porque... Como diz o Mano Noob, ele é um herói versátil, rapaziada Ele faz jungle, ele faz tank, ele faz... Soldado, ele faz mago Faz o que você quiser, rapaziada E... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa partida, né, mano? Caiu um Granger jungle lá, eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu não tenho E tem um Paquitão lá Ih, meu time tem um Cecilio e um Balmond Mas vamos, rapaziada Confio, então... Lembrando, cara, é novo no canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like Ativar o sininho, né, pô? E também comentar aí embaixo o que você quer pro próximo vídeo E agora bora focar aqui na play, mano Vou estar começando aqui no Red Ai, cara, mano, esse servidor da MES tá tenso Mas não sei se é algum bug no jogo Porque quando entra uma partida o MES pica em 120, velho Ah, tá cravo É bom ligar o modo avião, cara Galera, também uma dica pra vocês Caso vocês estejam com muito lag Eu, Saz, recomendo vocês ligar o modo avião e ligar o Wi-Fi Que comigo funcionou Então... Ô Makoto, compra a máscara Máscara não, mano, é poção, por favor Beleza Ó, o Cecilion tá indo ali ver se tem o... Ainda tem verdinho, hein, mano É, mas não adianta, o Grange, calma aí Ah, o Grange já pegou Vamos estar pegando meu... Olha esse deck maravilhoso Vamos estar pegando aqui rapidão Beleza Ai Ô Ju, aguenta aí, mano Não, de boa, Makoto, de boa Ó, vou pegar nível 4 aqui já já, rapaziada Se eu seleciono aqui rapidão Cara, se o Paquito aparecer, eu acho que ele morre Eu acho Ah, mas o ruim até ele aparecer A Torto vai ter nascido, mano Será que ele foi de... Não, aqui, ó Aqui, Makoto Ó, rotacionário pra baixo aqui, ó Fechou, Ju, fechou Fechou, já era Beleza, rapaziada Primeiro aqui o Garantir Agora vamos descer lá pra Torto, Makoto Corre Então te... Eles estão indo lá no meu Red O que que é isso, né, Ju? O que que é isso, né, Ju? Eu vou pegar na back aqui, hein? Não, cuidado, Ju, cuidado Ah, está... O Red ainda não nasceu Ele ainda não nasceu Ele está sem vida nenhuma, Makoto, Ju Consegue sair, Ju? Provavelmente eles já estão na Tartaruga, hein, Makoto Desce lá Não deu Tá, consegui garantir a Tartaruga O pai é nem caçar, calibrar Eita, Cacilda Peraí, mãe Peraí, mãe Peraí, mãe Peraí, mãe Ah, meu Peraí, roubou Ai, Cacilda É, eu estou chegando Paquito morre, Paquito morre Ai, caramba Ele está sem vida nenhuma na moita, Ju Boa, Ju Paquito está aqui Alguma dessas moitas Ah, quase, mano Quase Mas está bom Jogamos bem, velho Contra o Granger, mano Ah, velho Não sei, hein Começa com, sei lá, mano Asas, mano Ou então finaliza Sei lá, um coração antigo Ah, mano Pega a redução de recarga, velho CT ulti quase toda hora Ou então finaliza a máscara Primeiro, né, mano Pra você dar um suporte maior Entendeu? Boa, Paquito foi conhecer Papai do céu Peguei o Granger Peguei o Granger Estou indo, estou indo Estou indo Ah, mano Que cara chato, velho Sai Boa, Marco Jogou muito, velho Boa, velho Ah, beleza Vira um passarinho E sai voando Acho que dá pra derrubar, mano Ah, era pra jogar menino Mas, ah, Makoto Ah, morreu Mano Meu Deus, velho Mano, esse Esse Só sai, mano Só sai Aí, aí Laguei, laguei Ah, mano Seria bom Eu vou aproveitar A hora que eu morrer Pra dar uma reiniciada Mano, eu vou Já tô indo pra Tartaruga Vem, Makoto Aproveita que o Paquito tá lá em cima A Farsa tá lá Vem, vem, vem Vem, tô indo Ó, o dragão já tá ligeiro Granger lutando Vou pegar ele lá atrás, hein Ó, joguei Ai, velho Não vai perder Ai, caramba Não tô conseguindo nem chegar perto Ah, eu peguei ele Eu peguei ele Tem alguma cauda no retorno aí, rapaziada Ele tá sem vida É a do Makoto É a do Makoto Cacilda Tô escutando minha voz também Ah, velho Morreu, morreu Ah, mano Ah, mentira, velho É, a Tartaruga vai ficar pra eles, rapaziada Tava esperando a play do Kaja ali É, eu puxei o Granger lá atrás Saiu, sequei a vida Deixei, acho que com 10% da vida Você já dá IK nele, Ju Ainda não, né, mano Ainda não Eu tenho que fechar o Ah, mano Eu tô lagando Tem que fechar o Cedro Relâmpago agora Ô, rapaziada Deixa eu tentar pegar essa farsa aqui Espera Espera ela moscar Se jogar eu vou estar nela Você consegue botar nela primeiro, então? Ah Vamos lá no Paquito, mano Será que eles estão red? Eu vou fazer Estão nada Ah, o Granger tá aqui sozinho Granger tá aqui sozinho Ó o Granger aqui Pô, o Granger aqui Granjão Foi de base Beleza Ah, mas agora aqui, ó Aqui, Koto Aqui, Koto Boa, Makoto Caramba Tá tankando bem, hein, fio Ju também tá segurando bem ali Contra um dragão, mano Coraça antiga Segura bem o dano dele, mano Ah, usou batismo, Makoto Boa, boa, bom Vai, vai, finaliza Boa, 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 boa Ih, rapaz Olha que eu vou perder minha toa aqui embaixo, hein Ah, Ju Eu vou tentar devolver aqui então, Jumin O dragão tá dando muita pressão em mim, velho Foi mal, Ju Eu começo a agancar aí, mano Só vou devolver aqui Não, não Tranquilo, tranquilo É que ele tem muito sustento pra mim Sim, velho, sim Tô com útil de novo, Jumin Beleza Ó, só tem que pegar meus buffs, rapaziada Aí eu vou Ó lá, Jumin Pediu pra você trocar Eu acho que é melhor mesmo Ó, só vou ficar aqui pra fazer essa tartaruga, mano Já vem subindo, Jumin Ó o grande ali, ó Vocês tão vendo, né Não, puxa pra cá Puxa pra cá Boa, Makoto Boa, 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 boa Eu vou conseguir entrar ali Peguei dois, ótimo Aqui, tu me deixou sem vida Ah, morreu Até, até, até Que vacilão, mano Me aguiu, mano Que vacilão Ah, morreu Opa, eu vou atrás Eu vou atrancando e saber Então você quer virar dragãozinho Pegue o pombo Ah, joguei o meu minion, caramba Que raiva Foca a torre Ah, velho Chegando aí Não, não, não Ignora, ignora Ai, isso foi mal bom Ah, mano Acabamos dando um over aqui Perdi meu head Ai, meu jogo cai o FPS Ai, cacilda, velho Eu tinha Eu ia matar, mano E agora, Makoto Você sai vivo? Não sai nada, velho Ah, pelo menos o dragão vai de base Ah Beleza Rapaziada Damos over Mas ainda não perdemos o jogo Então só bora Ó, vou tá pegando meu blusão ali Vai nascer Lorde Ai, minha mid Meu Deus Vamos defender essa mid aqui Rapidão Colocar o Granger pra correr Defende lá Ai, caramba, Balmonte Toma cuidado Eu acho que vamos ver na back dele, ó Eu vou lá, vou lá Ó, o Granger Eu acho que ele mata o Granger, mano Não mata O Kufa tá com ele lá Ó, o Kufa tá pra aqui Tá tudo Ele tá no head, provavelmente Ele tá no head Pegou o head Pra onde ele vai agora? Vai pro blue Ele vai pro blue Deixa eu sinalizar aqui pro blue Boa, Makoto jogou muito Mano, é Lorde Call de Lorde, rapaziada Vem cá, vem cá, mano É Lorde Só não seria bom Parece que fica aqui Esse dragão vem Eu puxo ele pra cima Mano, só não é bom A gente fazer no covil, né, mano Kufa pular Fazer a play E já é, né Tá, mas tá bom Garantido Vou tá pegando O meu head, rapaziada Kufa tá morto Ah, é? Só tô te testando Pra ver se você tá ligado Meu, Makoto Parece que você tá com Meia barra já Ó, galera Vou tá fazendo aqui O rugido, mano Porque Tem paquito E tem dragão lá, né, véi Então Será bom Ou você será Fazer a corta-cura Faz você, mano Até ele fazer, cara Não, o Palma te fez Não, mas faz Ou você ou o Juninho, mano Acho mais provável você Que o Juninho é melhor Pra dar aí cá Então Mede um corta-cura aí Que também ele dá roubo de vira E pra Silvana É ótimo, mano Vira aí Fecha só e imortal E eu faço Ah, eu achei Que eu tava pra chegar nele Morri Ai, que cacilda Nossa, eu fechei em mim Nossa, eu joguei Minzão agora, hein Sai daí Ele vai ficar esperando Vida em vocês Espera a ult dele Não compensa Ai, caramba Sai de fuga Socorro Ah, socorro Caramba Ah, velho Eu vou Não dá pra andar com o Stitch não Caramba, mano Olha isso Caraca Os outros Vieram até aqui Vieram até aqui embaixo Boa Juninho 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 Matou ali, rapaziada Eu tava na moita Seria bom matar o Kufra, hein E é o que eu vou fazer Eu sou Tancão e Vacilão Ah, porque o cara acertou o Timinho, mano Eu acho que foca no que tava com menos Tava com menos vida, né, mano Ó, vou tá pegando meu Blue ali, rapaziada Rapidão Ah, tá quietinho Não entra muito Se eu fazer um item aqui, eu doei caso, com certeza, na grande Qual item? O asa sangrenta? Ah, pif Não, sei feiro É, real Tá, poxa Bom mundão só deu um Prá Tá até balão de cocô esmagando Ô Ju, se possível, mano Se puder fazer um A poção também Pra não acabar jogando você na Team Fight Não, porque as vezes o seu chute vai dar bom Não, mas depende muito Não, mas vai fazer um pouco bem legal, hein Confio, então Vem cá, deixa eu te tacar lá Não, não Vou te ensinar aí pro céu Rapidinho Defender os minions Beleza Ó, o Kufra vai pular Vai não Cara, só tem que pegar meu blue aqui, velho Já já vai ter lordinho Calma aí, Ju Ah, se o gol tivesse aqui, ele ia ser meu flash Ah, não, mano Eu ia atrás de você Assim que você fosse Eu ia nascer Caramba, Cecília Que susto Quase você pegou meu blue Pra tu me dar a bicuda Fica aqui, fica aqui Cara, se o Juninho morrer, não escorre No dragão mesmo, você acha? Não, não O dragão tá muito longe Ó, o grande vai dar Quase, sei lá Vem, vem, vem Me chuta, me chuta Me chuta lá no Pega esse Me chutou no tanque Foi mal Ai, caramba, Ju Não deu muito bom, não Contra eles o lord Tudo que eu queria Só tu tá pegando esse red aqui Que é importante pra mim Isso é que tá Ah, isso tá duro de Eu ficar positivo, hein É muito sustento pra mim Que na fronte, cara É, Monocagio Monocagio é assim mesmo, né Tá até no nome dele, ó Cajax É muito sustento pra mim entrar Uh, caja, caja não, mano Caramba, não consegui não fazer nada, velho Não consigo envolver, não consigo ficar Oxe, 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 oxe Ai, cachorro louco Não tem nele ainda Manda essa cachorra lá Olha o cachorro Ganque do cachorro aqui Do nada, mano Ô, mata esse cachorro aí, cara Eu queria Mentira, eu queria não, gente Eu amo meu pincher Tá, e agora? Mano, é hora de avançar a lane, velho Dragão tá morto, rapaziada Não, chega de fazer Caralho, velho Chega de fazer dano Pelo amor de Deus Ó, 15 segundos pra 8 aqui, hein Beleza Rapaziada, agora eu vou fazer um tanque, mano Se não, não vou longe, não, velho Não, se eu não tivesse que esse lag todo Eu seguiria pra ficar melhor, velho Tá tenso O grande já passa do meu lado várias vezes, mano Ó, calmou, calmou Cecilia e Balmond Ó, só tá os dois lá, mano Ó, vou pegar o meu Vou pegar o meu red, rapaziada Beleza Finalizei aqui meu imortal, velho Ih, eu já fechei a build, mano Ah, vou de imortal mesmo Não quero nem saber Opa Toma, toma um stunzinho aí, só de leve Não acertei o stun, mas tá bom Cuidado, Juninho Cajax, Libra Que foda, mano A fronte dos caras é muito sustento Chegou o Kufra e pra aqui, tá ali Ah, mas nós tem o Balmond pra tancar um pouco Que o Balmond tá lá em cima E tem a Silvana ainda, velho Você tem que tá com nós, Juninho Ai, caramba Tá vendo? Porque é ruim de não comprar poção Se ele comprasse poção Boa, Juninho Boa, mano Focou bem Não avança muito não Agora você tá sem ult, mano Mas ainda tem meus danos, né Ai, caramba Sabia que o imortal ia me salvar muito Rapaziada, bora GG Uh, achei fácil Achei fácil Rapaziada, mano Ainda não peguei glória não Eu acho Mas, mano Só queria lembrar Rapaziada, gostou do vídeo Já sabe Mano Se inscreve no canal Deixa o seu like Foi uma partida difícil Então, mano Primeiramente Muito obrigado, Makoto Muito obrigado, Juninho Ah, esqueci que eu tava ficando no jogo Esse não foi esse Mas então é isso, rapaziada Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo E, ó Quase Então é nóis E MVP Tchau Tchau